Olá amigos do Portal F5, hoje estamos aqui na Mali Boutique, a mais nova boutique de Chapadinha. Venha comigo conferir. Seja bem-vindo à mais nova boutique de Chapadinha. Eu estou falando da Mali Boutique, que fica localizada aqui em frente ao Hospital Apa. Venha conferir as promoções que chegam a 20% de desconto na sua compra à vista e também nos cartões. Então venha conferir aqui, você vai encontrar aquele presente especial para o seu namorado, sua esposa, enfim, aquela pessoa que você deseja presentear. Venha conferir as novidades da Mali Boutique. E estamos aqui com a proprietária da loja, Maria Lira, que vai falar para a gente como está se sentindo em abrir essa nova loja aqui em Chapadinha e falar das novidades para você. Estou muito feliz por abrir essa nova loja e convido você, nossos amigos, e convido também os parentes de vocês, os familiares, que vocês sejam bem-vindos. Está tendo promoção na loja, 20% na compra à vista e aproveitando o Dia dos Pais. Tem camisa para homens, PMG e eu espero você aqui. Olha só, pessoal, não deixe de aproveitar também o Dia dos Pais, né, em comprar aquele presente para o seu pai. E venha aproveitar aqui as novidades da Mali Boutique, né, novidades da promoção de inauguração, onde você vai estar comprando isso tudo com 20% de desconto, tá bom? Aceita também os cartões, né, pode trazer seu cartão, a loja aceita cartão e esperamos por você. Tchau. 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 Tchau.